O PIX foi um dos melhores serviços que foi implementado aí pelo Banco Central. Porém, para cada banco que você abre uma conta, se você quiser utilizar esse serviço, você vai ter que cadastrar uma chave PIX. Pode ser seu celular, pode ser o e-mail, pode ser seu CPF, pode ser uma chave aleatória. O problema é, se você tiver várias contas aí e várias chaves PIX cadastradas, vai chegar uma hora que você pode se perder aí e você não vai saber qual chave está cadastrada em qual conta. Pois bem, não seria legal se tivesse um lugar onde compilasse todas essas informações e a gente pudesse consultar facilmente? Pois bem, existe. Quer saber como faz? Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Antes de mais nada, deixa eu dar aquele recadinho. Se você não segue a gente ainda lá no YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreva, deixa seus likes, deixa seus comentários. Isso é muito importante para que o YouTube distribua o nosso conteúdo para muito mais pessoas, além de monetizar os vídeos, o que ajuda a custear a produção desse conteúdo aqui para vocês. É bem simples, pessoal. Em todas as nossas redes sociais tem um link aqui na parte de cima. Se você clicar nele, já tem o botão aqui do YouTube Se Inscreva. É só você clicar lá e se inscrever. Mas bora lá direto aqui para o conteúdo desse vídeo. Pois bem, existe um site do governo federal onde fica registrado todas as suas informações da sua vida financeira. Lá você pode consultar se você tem empréstimo do seu nome, se você tem participação em falências, se você tem, por exemplo, cheques em fundos e todas as savespics que estão atreladas ao seu CPF e a quais bancos que elas correspondem. Vamos ver como isso funciona aqui na prática. Primeiramente, você vai abrir o Google. Você vai procurar aqui, ó, Registrato Bacen. Aí você clica aqui em Registrato Bacen. Entra. Quando ele chegar nessa tela aqui, ele vai pedir para você digitar o seu CPF. Se você já tiver uma conta gov.br, é só você colocar os dados da sua conta aqui que ele vai acessar o serviço. Se você não tiver, ele já vai te dar a opção para criar. No meu caso aqui, como eu já tenho, então é só digitar meu CPF, clica em Continuar e aí eu vou colocar a minha senha e clica em Entrar. Perfeito. Depois que você efetuou o login no site, ele vai te dar todas essas opções aqui, ó. Se você tem cheques sem fundos, ele vai aparecer aqui, empréstimos e financiamentos, contas e relacionamentos e as chaves PIX. Aqui ele vai te mostrar todas as chaves PIX que você tem e a quais bancos que elas correspondem. Então vamos lá? Vamos consultar aqui. Ele pede para você aceitar aqui o termo. Aceitei. E aí você clica em Gerar Relatório. Pronto. Aqui ele vai mostrar todas as chaves PIX que eu tenho atreladas ao meu CPF e a quais bancos que elas correspondem. Outro serviço bem legal é esse daqui, ó. Empréstimos e financiamentos. Aqui você pode colocar o período. Por exemplo, eu posso colocar aqui janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Você pode colocar resumido ou detalhado. Aceita aqui o termo e manda gerar um relatório. E pronto. Aqui ele vai mostrar no período todos os empréstimos que você tem, financiamentos, tudo relacionado aqui, ó. E é isso aí. Entre no site registrado Bacen, dá uma conferida lá, veja o que vocês acham. Coloque aqui nos comentários se você já conheceu esse serviço. Espero que eu tenha ajudado com mais esse conteúdo. E até o próximo vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube. e inscreva no YouTube. Obrigado.